O Estado brasileiro custa muito caro, a gente sabe disso, a burocracia, sistema tributário complexo que atrapalha a vida do empresário brasileiro, os impostos cada vez mais altos cobrados no país, e tudo isso viria através tanto da reforma tributária quanto da reforma administrativa que é defendida pelo deputado Kim Kataguiri. Em que pé estão essas duas reformas pós-reforma da Previdência? A reforma tributária está mais avançada, está sendo debatida praticamente há seis, oito meses já pela Câmara dos Deputados. Eu tenho algumas críticas à reforma, acho que de uma maneira geral ela é positiva, porque simplifica os impostos, e hoje é uma esquizofrenia gigantesca para você lançar o crédito tributário, saber para quem você paga, quanto você paga, enfim. Hoje vale muito mais a pena no Brasil você fazer uma análise, ou você fazer um lobby na Câmara dos Deputados, para ter uma renúncia fiscal, do que o empresário trabalhar para ter mais produtividade, para gerar mais emprego, mais renda. Vale muito mais a pena você diminuir os seus custos tributários do que qualquer outra coisa. Tanto que, um exemplo que eu costumo dar é a Zona Franca de Manaus, quando você tem uma montadora na Zona Franca. As peças estão aqui, a produção dos insumos para essa indústria está aqui no Estado de São Paulo, os trabalhadores, a mão de obra qualificada está no Estado de São Paulo, a infraestrutura está no Estado de São Paulo, os consumidores desses carros estão em regra no Estado de São Paulo, mas a indústria prefere se instalar na Zona Franca de Manaus pela razão tributária, passar por uma logística muito mais complexa, passar por uns insumos mais caros, passar por toda a infraestrutura para entregar os carros aqui, para importar a mão de obra para lá, porque os tributos são tão complexos e tão caros, que são hoje a principal razão, a principal motivação para você fazer uma diferenciação de produtividade e competitividade nas empresas. Então, nesse ponto, acho que a reforma é positiva. Não tem mais aquela discussão se você vai cobrar no destino ou se você vai cobrar na origem. Cobram no destino, como funciona em todos os países da OCDE, e o Brasil agora postula um espaço, uma vaga na OCDE, porém, eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao setor de serviços, porque a reforma tributária como ela está hoje, unifica a alíquota dos serviços com os produtos, e isso pode ocasionar um aumento de carga tributária nos serviços, que hoje é o setor que mais se emprega no Brasil, um corte de cabelo, uma escola, um hospital, de 300% a 600%, porque hoje a carga ali está em média em 5%, 6% e vai passar a ser 25% ou 27%. Então, é um aumento muito grande, muito desproporcional para o setor que mais emprega, colocando em risco todo mundo hoje que presta serviço. Então, um médico, um professor, um barbeiro, do serviço, que atendem, que hoje que empreguem as camadas da sociedade, sendo prejudicadas por uma reforma que quer unificar a alíquota dos produtos com os serviços. Esse ponto é um ponto que eu pretendo trabalhar contra na Câmara dos Deputados, para que a gente tenha essa diferenciação de alíquota dos serviços em relação aos produtos, mas de resto, da parte de simplificação e de distribuição dos impostos, eu acho que ela é positiva. A reforma administrativa, infelizmente, o governo Bolsonaro ainda não enviou. Eu acho que isso é urgente, já deveria ter sido enviado no meio do ano passado, faltou trabalho, faltou compromisso do governo Bolsonaro para mandar logo essa reforma administrativa, que é urgente. Não dá para a gente aceitar um aluno saindo de uma faculdade de medicina de direito ou de uma licenciatura, ganhando oito vezes menos a iniciativa privada do que ele ganha no setor público. Então, o aluno de direito, para mim, é o caso mais escandaloso, porque ele sai da faculdade, se ele for para a iniciativa privada, ganha dois salários mínimos em média, se ele vai para o setor público, dependendo do poder que ele vai, ganha ali, no mínimo, 15 ou 20 mil reais já no primeiro emprego. Então, a gente precisa equiparar as carreiras do setor público com o setor privado, senão a gente quer uma distorção gigantesca, uma transferência de renda. Deputado, a gente acompanha aqui, pela mídia que o senhor já teve, algumas discussões homéricas lá na Câmara dos Deputados. E, às vezes, a gente percebe que o senhor dá aquela recuada. Já recuado, eu já dizia que lá as forças são ocultas, é verdade? Que as forças são ocultas? É que você tem pressão, recua ou você vai... Não, eu acho... Eu até pediria que você desse o exemplo de recuada, porque eu só lembro de eu dando no máximo, indo com tudo, às vezes dando com a cara na parede, mas sempre indo para frente até o final. É, aí o senhor pega e para, chega uma hora que termina os assuntos ali, então, aí dá lá. O que eu disse, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes precisa haver a composição realmente de você recuar um pouco no que você está propondo, algum projeto, para que você possa colocá-lo em votação, para que você possa colocar esse projeto em prática, diferentemente do simples discurso de não, o projeto tem que ser assim como foi conseguido, né? Ah, não, o ajuste e composição política sempre tem, né? É necessário que... Dessa forma. Porque o Brasil que cada um de nós idealizamos, cada um tem onde estiver na cabeça, né? E se a gente for resolver isso na porrada, um sai cortando a cabeça do outro, e é justamente isso que é a consciência da política, né? Então, dentro do parlamento, a gente precisa fazer essa composição, mas nos discursos, nos embates, continuam sendo igualmente incisivos. Claro que existe até um ponto que você pode negociar, eu, pessoalmente, se você tem uma questão que envolve criminalidade, por exemplo, um deputado envolvido no escândalo de corrupção, e fazendo lobby para que você afrouxe a legislação nesse sentido, aí acabou a negociação. Agora, você tem uma visão de mundo diferente, que você pode compatibilizar com a sua, diminuindo, tirando um pouco daquilo que você tinha idealizado inicialmente, e acatando uma visão de mundo diferente para complementar o seu projeto, fazer ele ser aprovado, O deputado Kim Cataguiri consegue conversar com todas as diferentes partidárias, com a esquerda, com a direita, com o centrão? Consigo, tem um trânsito em todo o parlamento, acho que por mais que tenha discordâncias veementes com diversas correntes políticas dentro do Congresso, o Congresso está lá justamente para isso, para você promover o debate, tanto que a comissão que mais aprovei relatórios e projetos é a comissão presidida pelo PCdoB, é que eu tenho uma divergência diametral, mas que dentro da comissão eu consegui construir o diálogo para fazer com que os projetos fossem votados, fossem aprovados. Então, dois relatórios em especial, um que tinha muita discordância do próprio PCdoB, mas ainda assim eu conseguia aprovar, que é o ponto eletrônico para servidores públicos federais, a gente sabe que em Brasília tem um problema grave de funcionários fantasma, e justamente buscando combater isso, consegui aprovar esse relatório, e outro relatório da lei do nepotismo para fazer com que isso não... Hoje, o nepotismo, infelizmente, só é regulamentado por uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas não tem, não havia até aprovação do relatório uma lei federal tratando disso. Então, a partir da aprovação do relatório, está proibida a nomeação de filhos ou de parentes, até segundo grau, para chefias de missões diplomáticas ou para ministérios ou para secretarias.